Olá pessoal do nosso canal, tudo bem com vocês? Um computador que entrou na loja aqui com um problema que com muita gente acontece é que ao iniciar o sistema, ele trava naquela tela de logotipo da placa mãe você inicia e trava, não sai daquilo o que que acontece? é que sua BIOS não está reconhecendo algum hardware que esteja espetado na sua placa mãe aí o procedimento que eu fiz nesse computador aqui, pessoal isso aqui é uma placa mãe gigabyte o modelo dela H61M-S1 eu coloquei aqui para o cliente memória, são 8 GB de memória, 2 slots de memória eu botei 8, 8, são 16 GB de memória e o processador aqui embaixo do cooler que eu acabei de colocar agora eu botei um Core i5-3330, que ele roda 3.2 GHz esse aqui eu só não mexi com ele, foi no HD ele tem um HD mecânico de 1 TB e o HD de 1 TB SSD está meio salgado o cliente não quis colocar agora, deixar para a próxima então aproveitamos e fizemos esse upgradezinho aqui botamos esse Core i5 e botamos 16 GB de memória nessa placa mãe aqui e o que que fizemos neles para resgatar esse computador aqui? pessoal, ao iniciar o sistema e estava travando, né? travando no logotipo da placa mãe e simplesmente, pessoal, o problema estava aqui, que foi substituída essa fonte eu troquei essa fonte muitos casos acontecem, essa boca aqui do cabo SATA ela cede e ela estando cedida ela faz com que um componente do HD ou do gravador não seja reconhecido pela placa mãe então foi simplesmente isso aqui essa boca de SATA da placa mãe no caso, o cliente, ele já tinha uma outra fonte aí ele falou que não tinha muito dinheiro para gastar agora mas vamos colocar então outra fonte tem que trocar a fonte ou trocar o adaptador a maneira que tivemos aqui, que vocês podem ter vocês podem comprar um adaptador desse novo aqui de vocês colocarem ele aqui entendeu? e vocês esquecerem essa outra ponta aqui vocês tornam aqui, nessa entrada IDE vocês colocam um adaptador e usam essa ponta aqui no gravador ou no HD entendeu? que automaticamente ele vai resolver o seu problema no caso aqui o cliente não precisou, vou até tirar essa fonte daqui ele já tinha uma fonte reserva lá guardada de outro computador inclusive essa fonte aqui que ele me trouxe é uma fonte real, é usada mas é uma fonte real e ele estava usando ainda uma fonte nominal no computador dele entendeu? porque ele não entende muito bem dessa área e ele tinha essa fontezinha aqui, uma fontezinha aí, está vendo aqui? também é até raladinha mas é uma fonte que está em perfeito estado entendeu? aí o problema desse computador que estava nele foi o problema simplesmente dessa entrada aqui da fonte dele que a boca tinha cedido entendeu? simplesmente você aí tenta fazer esse teste vocês tiram na entrada IDE compra esse adaptador de força de SATA adaptador SATA de força vocês espetam na sua placa mãe em seguida vocês colocam aí no seu HD ou no seu gravador que geralmente é no HD que hoje em dia a maioria dos computadores não tem mais gravador assim foi resolvido pessoal o problema desse computador aqui aproveitamos aí e colocamos um Core i5 e 8GB 16GB de memória 2 slot de 8GB a gente vai estar acionando o botão dele aqui agora para a gente ligar esse computador deixa eu ligar ele na tomada aqui no estabilizador eu vou ligar no estabilizador agora e vou acionar aqui para mostrar para vocês que eu consertei esse computador a ventoinha está girando e a gente vai agora para a tela do computador assim que ligar mostrar para vocês o upgrade que fiz nele só não fiz o upgrade no sistema operacional Windows 10 porque ele trabalha a empresa ele necessita desse Windows 7 já está acostumado o Windows 7 aí vou mostrar para vocês a configuraçãozinha que estava nele ele tinha um processador fraco ele tinha 2GB de memória o upgrade que fizemos nele foi um upgrade violento só faltou mesmo o HD e a CSD aí ele falou para deixar para a próxima aí vamos aqui vamos aqui em sistema só para vocês verem aqui o upgradezinho que eu fiz nele mostrar para vocês como é que ficou uma maravilha para ver o nome desse computador só não está formatado porque também não tinha formatado e está aí o sistema dele está aí então pessoal que colocamos no computador dele um Intel Core i5 como falado o modelo dele 3330 3.2 GB e 16 GB de memória ele está com o sistema Windows 7 e essa máquina com certeza roda Windows 10 ok pessoal então o nosso canal vai ficando por aqui então hoje aí explicamos mais um defeito de placa mãe ok pessoal a sua tela travou aí no logotipo da sua placa mãe tenta mexer nessa ponta da fonte ok pessoal forte abraço a todos e até amanhã fui tchau tchau